Fael, maior folia do Brasil Eita menino, olha que chegou aí meu patrão Olha em balancês Esse é o CD da folia do Dimitri E vocês não somem não Vem, chama a mulherada pra dançar É pra tocar no maredão Ou então no cabaré Ou no meio da bagaceira Eu vou beijar muita mulher É pra tocar no maredão Ou então no cabaré Ou no meio da bagaceira Eu vou beijar muita mulher Vai! Ui! Olha agora eu vou encantar a primeira, viu neguinha? Vai balançar a bola E vem de ré, 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 ré E vem de ré, 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 ré E vem de ré, 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 ré E vem de ré, 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 Eita, coisa gostosa! Ui! Assim cê mata papai, viu? É pra tocar no paredão Tô no meitão no cabaré Tô no meio da bagaceira Eu vou beijar muita mulher Tenta tocar no paredão Tô no meitão no cabaré Tô no meio da bagaceira Eu vou beijar muita mulher, vai! Ui! Ela sabe fazer, viu, negão? Olha aquele abraço, pessoal da área de som O DJ Luiz Costa! Olha a máquina! E vem de ré 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 É ruim a tua primeira e a neguinha vem de ré E 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 vem de ré, e vem de ré, e vem de ré É o Hinha, tu é a primeira e é a minha, vem de ré Pronourinho, bota pra descer meu padrão Se » Não, se é você é legutrelo, seu casal vivo, mamãe Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma